Música Yolanda, Cristiane Torluni, tentou segurar seu casamento com Afrânio, Antônio Fagundes, mas não conseguiu. É que na reta final da novela das nove velhos Chico, a esposa do coronel Saruê vai deixar de vez o marido e a cidade de Grotas de São Francisco. A mulher de Afrânio toma decisão de deixar de vez o coronel depois da morte de encarnação, Selmer Gray. A cantora comunica o marido da decisão de deixar a casa e Afrânio avisa que não vai fazer nada para impedi-la. Yolanda diz que não esperava nada de diferente do marido e se mostra decidida a deixar a casa, segundo informa o jornal Extra. O coronel ainda ameaça a mulher dizendo que ela não vai levar com ela um centavo do que é dele. Ela responde dizendo que nunca quis o dinheiro dele e que com ela vai levar apenas as lembranças dos dias felizes que viveram bem longe daquela cidade. Saruê diz que a partir do momento que ela sair de casa ele não ficará com nenhuma lembrança e que nunca irá perdoá-la por o ter abandonado. Yolanda responde dizendo que também nunca irá perdoá-lo por ter matado aquele que era o grande amor de sua vida. Assim que deixa a cidade a ex-esposa do coronel vai procurar trabalho em Salvador, no mesmo lugar que cantava antes de se casar. Tchau, tchau.